Foi no dia 19 teve a nossa cantoria Com amor, com alegria pro povo no meu lugar 19 foi o dia chegou a comunidade O povo de lealdade que chegou no meu lugar Foi tanta felicidade pra ouvir os cantadores Poetas são trovadores da cultura popular Nós somos divulgadores dessa cultura da gente E a cultura do repente não pode se acabar Agradeço a toda gente que veio para aqui Pra terra do Igarci para me prestigiar Eu canto pra divertir pra todo povo de bem Tô chamando ano que vem para o povo aqui chegar Será no ano que vem que a gente faz novamente E a cantiga do repente para o povo apreciar Para o povo inteligente que valoriza a cultura E a minha literatura não pode se acabar E a minha literatura não pode se acabar E a minha literatura não pode se acabar E a minha literatura não pode se acabar